Começa o primeiro quarto, entre Vila da Penha e IBC. Aplausos 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 Obrigado. 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 G Koç�러. Obrigado. Parça! 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 Aplausos 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 O que é o tempo? 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 O que é? O que é o tempo? 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 O que é? O que é o tempo? 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 O que é? O que é o tempo? 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 O que é o tempo?